Música Cambara de abençoado! Tranquilo com vocês? Tudo, Deus nos conforme aí? Olha as ideias aí hoje, ó. Olha, linguiça, banalhinha, minhoca, tá vindo a carne aí? O lampião tá chegando aí, mas o irmão Antônio. Olha a nossa churrasqueira já tá feita aqui, ó. Olha aí. Hoje é uma pescaria promete, né, Nalerno? Sim. Vamos trazer uma lenha aí, gente. Pra nós fazer uma carninha assada, uma linguiçinha, vamos assar. A gente vai pegar uns peixes na serra, entendeu? Que divertir hoje aí, até umas horas. Claro, Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser uma pescaria boa. Se Deus quiser, vai ser uma pescaria filé do boi aí. Vamos atrás da lenha aí. Que Deus possa preparar uma pescaria jundiosa pra mim. Pra vocês estão assistindo. Bem gostosa mesmo. Prazerosa de assistir, tá? Deus abençoe vocês. Deus coloque as mãos sobre cada um de vocês. Sobre os familiares. Que Deus venha entrar com a providência no que vocês precisam, na necessidade. Deus conhece tudo aquilo que eu e vocês precisam. Deus nos guarda, Deus nos proteja. Deus abençoe que é um de nós. Bora pescar. Bora todas as coisas aí. Se Deus quiser, vai ser filé do boi. Valeu, gente? É nóis. Tá no jeito. Calor. Mas pensa no calor que tá. Bormaço. Mas quente. Eu vou pescar agora. Vou tentar pegar uns peixes. Esperar os meninos chegarem aí. Daqui a pouco eu vou apanhar uma carninha pra sair. Entendeu? Uma linguiçinha. Tá aí. Vamos pegar uns peixinhos agora. Vamos lá. Isso é bitelo mesmo, hein, Rafa? Hã? Isso daí é bitelo mesmo, hein? Tá bom. Cala, pata, pera. Da minha mãe, ele aqui, ó. Hã? Da minha mãe, esse aqui na mãe. Soltar, né? Uhum. Já acendendo o fogo. Hoje tá quente, hein, irmão? É. Aí, ó. Dá uma olhada aí. Irmão, a gente quer tirar o cochilinho na rede depois, ó. A moleque já tá no banho lá. Agora dá muito se divertir aqui. Vamos lá. Ficar de assado. O espial detonou a sebo. Vou mostrar pra vocês aqui. Pra vocês verem. Não pescar muito hoje, não. Hoje nós vamos se divertir um pouco. Todo mundo tá cansado aqui. Mas hoje dá uma se divertir. Tomar um banho. Tomar carne. Já vai lá, irmã daí. Olha só o espial que fizer. Olha o tamanho do rato, ó. Ó. Dá uma olhada, ó. Detonaram, ó. Isso aqui o espial arregaçou. Dá uma olhada aí, deixa aí. Agora vamos conseguir aqui. O tipo que joga uma água no chão. Porque não tem que inventar pisar descalço. Agora dá pra pisar sossegado. Olha, não tem me volta. A linguiça pra assar. Ó. Carnilha também, ó. Coisa boa. Moleque, ela tá tomando banho. E alta, bom, a ceba, mas... Depois nós vamos tentar pegar uns peixes agora, né? Vamos ver isso aqui. Porque dá uma olhada lá. Se nós ficar pescando e não fazer, mas não vai fazer. Olha a nuvem na formada. Não sei se vai chover, mas... Vamos fazer aí pra vocês verem. Vamos mandar aí. Deixa eu divertir aí. O fogo tá no jeito aqui, ó. Agora é só esperar. Vai dar a hora boa. Daqui a pouco comigo. Venha passar o negócio. Essa mesa improvisada que estamos fazendo aqui. O fogo tá no jeito. Só põe uma carne aqui, uma linguiça. Ó a carne aí. Vou pôr uma linguiça aqui pra começar a assar. Vamos tentar pegar um peixe, tomar um banho depois que vamos lá. Olha, maravilha. Assadinha. Olha aí, ó. Deixa eu deixar sair. Tem um pedaço. E é tudo. Passar a linguiça. Depois põe carne. Mais um pedacinho, depois põe uma carninha e já era. Passa rápido, ó. Caloura. Sai a água dela que é só nem isso, ó. Sai. Sai agora. O galvo dos glebeiros não tá muito bom não, mas dá pra quebrar um gato. Olha aí. Maravilha. Maravilha, maravilha. Ó. Sai também, ó. O estilo, a mesinha, a mesa é dos Glebeiros, pensa já na sua aí, ó, é uma que só ia, né, a mesa é dos Glebeiros, ó, vou terminar de fazer ela aqui, agora sim, só na fogo, fogo e brasa, aí, agora, vou aguardar, vou fazer a mesa, o gás tá ficando, quê? Agora o campamento tá com cara, né? Mesinha, asqueira, barraca, rede, rio, 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 Aí, cara, esse cara aí pode tentar um pouco, hoje eu tenho que sair divertir, agora lá, a mesa dos glebeiros aí, mesa dos glebeiros, parece que a sua, aí ó, farofa, aí ó, farofona aí, ó, aí sim, tá passando, peraí, cara, pra cá de mão da mãe, ó, ganhada aí, ó, aqui tá que era bom, ó, tamo no tipo, 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 ó, que maravilha, ó, tá bom, tá bom, quase um ponto já na linguiça, né, vai uma propulsão, né, ó, já, dá pra ir pro tira-gosto, já, dá pra ir pro tira-gosto, ó, aí gente, choveu, o pé de baixo, tem uma barraquinha, ó, acho que eu venho, então na mulher cá, já ficou no banho, ó, lá, na linguicinha agora, tá aqui, já tá no tipo, essa daqui, tá no tipo, pra mandar, essa dona já, olha, eita coisa boa, hein, olha, densa isso aqui, vamos lá, olha gente, como é que chama, chama molequeado, quer comer carne, então vai, agora vocês veem que ele saiu da água, não podia sair da água, é assim, olha, coisa boa, bom demais, hein, só com uma comidinha boa, né, lampe, tá gravando, tá muito, ai, tô, não tô, tá, não grava, não, mostra pra você ver, pode gravar o Micael, Micael, vem, ó, corta aí pra ele, mano, um pedacinho, senão ele dói, né, um farofa boa, hein, o cara só na carne, né, Miguel, ó, maravilha, corta do lado, se assim quer coisa boa, gordulinha, aí pra tu ir, ó, dermis e lampe, tá comendo bem, não, velho, já acabou, põe mais, ó, trovão, põe só, rapaz, chegando, trovão, parofinha aqui, aqui, ó, vai demorar uns 20 minutos, gosta, né, comendo tudo, lógico, como é que é, tipo lá, não, ele já tem morrido de renda, uns 3 minutos já, tá bom, 3 minutos já, tá bom, hein, olha, que sorrisal, hein, manda um beijo pra aquela menina da tua salaia, olha, mãe, ficou com vergonha, né, não, não, não vou nada, só no banho, tomando paizão lá, daqui a pouco até eu vou pra lá, Guilherme, hoje você tomou porra, hein, Guilherme, hoje a pesca tá boa, hein, essa pesca tá boa hoje, né, ó, que pesca aqui, ué, chega lá, não é pescar, né, como é que tá pescando aí, ó, hum, nunca pesco, não é quando tá pescando, pesca, tá na fase ruim, Guilherme, ó, sabe o que vocês precisam, Felsa, pra ficar que nem eu aqui na beira do rio, lá, rede, carne assada, linguiça, pescar um pouco, mas nem pescando até aquele noite, preguiça, preguiça, até a chuva tá querendo dar guarda-graça, agora é só guardar na descansada, depois eu vou fumar o banho no jogo também, aproveitar o embalo, né, gente, Max, vai derrubar uma traída no mercado novo, vai, Max, vai derrubar o peixão dele quando ele pegar de novo, aí, Max, velho, gente, ó, não foi que a chuva chegou, aí, tá chovendo até bem, né, aí não há água, aí, um mês, aí não há água, vai cá tomando banho, e aí, nós só estamos passando aqui agora, tá bem que tá caindo essa água boa aí, para conhecer o chão, que tá seco, então, é o banho de cachoeira, a seba dá uns 3 metros de fundura, entremo lá, gente, mas fundo, hein, não gravei para vocês, porque tava chovendo, chuvinha abençoada, tomei um banho daqueles costudos, é isso aí, vamos encerrar o vídeo aqui, o cara tá se arrumando lá, o meu modelo lá embaixo, se lavando, e graças a Deus vai vir mais chuva aí, para poder finalizar o dia, beleza, gente, Deus abençoe vocês, se Deus quiser, o próximo vídeo ser melhor, dá um tchau, pessoal, aí, também, dá um joinha, valeu, até o próximo vídeo